Olá, o Ministério da Pesca e Aquicultura lançou há pouco em Brasília a nona semana do peixe. Vamos voltar ao vivo ao mercado do peixe. A repórter Daniela Almeida tem as informações ao vivo. Daniela? Malu, a cerimônia do lançamento da campanha aqui no Distrito Federal terminou há poucos minutos e teve até a degustação de um filé de linguada, um típico peixe brasileiro. E quem está aqui ao meu lado é Marcelo Crivella, que é ministro da Pesca e Aquicultura. Ministro, como o senhor vê o lançamento de campanhas como esta, que já está na nona edição, para promover o pescado brasileiro tão rico, tão variado? Olha, eu acho isso da maior importância. Nós precisamos comer mais peixe, sobretudo nossas crianças. E são com eventos como esse que a gente desperta as pessoas para essa necessidade, para essa importância. Depois da violência, talvez o maior problema do nosso momento brasileiro seja a saúde. E a saúde, todos sabemos, depende muito dos hábitos alimentares. Então nós precisamos aprender a comer mais peixe, sobretudo as nossas crianças. Com eventos como esse, procuramos desenvolver essa cultura. É a nutrição na medida, sem engordar, mas alimentando de formas suficientes. Dizem, me disse a ministra da Noruega, que o mundo tem um bilhão de obesos e um bilhão de pessoas passando fome. Para ambos, o alimento é o peixe. Para o obeso e para quem está subnutrido. Agora, este evento divulga a culinária brasileira e também tem uma cartilha, que além de cuidados sobre o peixe, tem também receitas. Exatamente. Nós queremos garantir, através da cartilha, da leitura da cartilha, que a dona de casa vai saber escolher a qualidade do peixe, a diversidade do peixe, saber também quais são os peixes que ela está comprando e, sobretudo, como prepará-los. Acabar com esse negócio que peixe tem espinho, que pessoas engasgam com espinho de peixe e morrem. É tipo aquela coisa de manga com leite, que manga com leite mata. Isso não existe. Mas são tradições antigas que a gente precisa superar. Coisa cultural, com a cartilha, vamos dar tranquilidade a todos. O peixe é fresco, o peixe é bom, o peixe tem qualidade e não existe esse negócio de morrer com espinho de peixe. Outra questão é que as pessoas falam que, às vezes, o pescado é mais caro. Procurando, tem uma variedade de peixe, peixes mais baratos e mais caros. A tilápia hoje está quase com o preço do frango. R$ 5,50, R$ 6,00. Se for comprado no caminhão do peixe, do Ministério da Pesca, que leva o pescado do produtor para o consumidor, sai até R$ 4,99, igual o peixe, igual o frango. Mas o frango tem muito osso. O preço do quilo é mais barato, mas tem muito osso. O peixe não tem tanto osso. Então, a maneira que a pessoa compra mais carne. O importante é isso, produzir mais para a gente poder ter menor preço e comer melhor. Neste evento na CEASA, ministro, o senhor falou que a presidenta Dilma vai anunciar no Plano Safra algumas medidas para a pesca e a aquicultura brasileira. Exatamente. A presidenta Dilma está muito preocupada com a saúde pública. E está investindo, por exemplo, no efeito. Está dando remédios de graça para todo mundo que tem pressão alta. Mas ela sabe que isso é efeito. A causa é a alimentação. Melhorar a alimentação, acima de tudo, é produzir mais peixe. O Brasil tem um grande potencial e deve isso ao seu povo e ao mundo. Então, ela está lançando o Plano Safra da Pesca e Aquicultura, destinando R$ 6 bilhões de maneira inédita, nunca foi feito antes, para aumentar a nossa produção de pescado. Com isso, a presidente cuida do efeito e cuida da causa. Bom, a gente chama de semana, né? Mas vai até o dia 17. Começa no dia 3 e vai até o dia 17 de setembro, a chamada Semana do Peixe. Fora esse período, o que o Ministério tem feito para promover a produção de pescados no Brasil? Seria o exemplo dos caminhões? Os caminhões, estamos distribuindo kits para despolpadeira, para industrializar o pescado, frigoríficos, caminhões para transporte e, acima de tudo, fazendo convênios com cooperativas, com associações que buscam o nosso Ministério para ter tecnologia e recursos. Assim, nós estamos promovendo a produção de peixe na aquicultura, já que a produção de peixe no mar, no mundo inteiro, está um tanto estagnada, no Brasil também. Mas nós temos 12 bracias hidrográficas e grandes reservatórios das hidrelétricas, onde podemos produzir milhões de toneladas de peixe. E o peixe que o senhor comeu aqui foi aprovado hoje? Ah, olha, a gente tinha que comer de joelho, estava tão gostoso. O peixe que o Dudu preparou, uma delícia. Agora, tem mil formas de fazer o pescado e surpreender o seu marido, o seu filho, a si própria. Portanto, vamos comer peixe e, para terminar, peixe emagrece. Muito obrigada. Bom, quer saber mais receitas de pescados da culinária brasileira? Acesse o site do Ministério da Pesca e Aquicultura, www.mpa.gov.br. Malu. Obrigada, Daniela. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.